Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos ir com o Project Cars Com o Alston Martin Reis GT3 Estou jogando na pista Franco Champs Circuito de Spa Saí aqui em primeirão Essa câmera ficou legal Ficou legal No meio do carro assim Pegou bem bacana Estou jogando com a minha LogTec G27 A força feedback eu deixei um pouquinho pesado Só um pouquinho Um pouquinho só Estou jogando com o câmbio manual Nas borboletas Vou tentar passar esse cara aí Vou tentar manter a calma aqui no acelerador Esse jogo é assim mesmo Jogo de corrida É que é muita concentração Troca de marchas também Isso conta Olha aí Isso As curvinhas fechadas Esse carro é o É o Vintage Vintage Vantagem Vantagem Não sei lá Está escrito aí No meio do carro Vantagem GT3 Tem um fechadão no cara Pois é Deu uma fechada nele Bonita Obrigado Estou liderando por um segundo Tô liderando por um segundo Amigos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Mas vai muito legal É muito legal correr aqui Vamos lá Vamos lá Estou no primeiro lugar, nessa segunda volta! Muita calma nessa hora! Muda a câmera aqui, pra que que eu fui mexer nessa câmera? Acabei perdendo ali o lance ali da curva ali, ele tem mole! Vamos lá, ultima volta agora, estou em primeiro! Um carinha logo atrás de mim ali! Eu vacilo aqui! Caramba! Que bosta mano! Não, sai! Deu uma derrapada ali! Acabei saindo! Opa! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Já íi! E aí Rapaz O cara Se vingou de mim Dá licença Dá licença Ah não Caramba Ah perdi Segundão Segundão É Ah não acabou não Acabou ainda não Caramba Que bosta Não ganhei Ganhei Primeirão Caraca mano Que desespero Valeu galera Vai deixando o seu like O seu comentário Se inscreva no meu canal E até a próxima aqui No canal do Luan Gamer Valeu galera Fui Fui